E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Prime Game! E já tem conteúdo novo de jogos para resgatar na Prime Game, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na Prime Games eu vou clicar em Conteúdos do jogo e vou descer aqui até Destiny E aqui vamos resgatar, vamos abrir aqui para ver o que tem Um milhão de reais Drop de equipamento no jogo, pacote exótico ponta da lança Disponíveis para PC, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 e Stadia Porra, tudo isso? Vamos ganhar um pardal exótico ponta da lança, a nave, a fábula, o porta fantasma exótico Casulo da inserção e o emote lendário dança da provocação, beleza? Eu vou clicar aqui em conclua o resgate, resgatado com sucesso, onde posso conseguir o meu conteúdo? O drop reivindicado estará disponível na Amanda Holiday na torre, beleza pessoal? Então vamos lá Então pessoal, já aqui na torre, bora lá no hangar falar com a Amanda Holiday Bora interagir Veículo ponta da lança Personalização da casa Nave, a fábula Não tem muitas dessas por aí Porta fantasma, casulo da inserção Vamos ver ele aqui E o gesto dança da provocação E esse foi o loot da Prime Game para Destiny pessoal Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que ainda não é assinante da Prime Por apenas R$ 9,90 por mês você tem acesso a filmes, séries, músicas e conteúdo em jogos também, ok? Eu vou deixar o link na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal Prime Game De todo o povo brasileiro